Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro e está começando agora mais uma edição ao vivo do programa Conecta, transmitido ao vivo aqui pela TVA. E a gente já começa falando de uma reunião realizada hoje de manhã pela Comissão de Finanças e Tributação, que analisou e votou alguns projetos, inclusive decidiu, né Marcelo, que seria adiado para a semana que vem a votação de um projeto de autoria do Governo do Estado, que prevê o parcelamento de débitos de ICMS de empresas de transporte coletivo intermunicipal, de transporte de cargas e de internet de pequeno porte. Qual é o objetivo, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TVA ou pelas nossas redes sociais. Esse projeto é um projeto muito aguardado pelo setor produtivo catarinense, em especial as empresas de transporte, sejam elas de transporte público, de pessoas, principalmente ônibus intermunicipal, ou de transporte de carga. Por quê? Essas empresas foram duramente afetadas durante a pandemia porque muitas tiveram que restringir ou até interromper as suas atividades. Os ônibus deixaram de circular por um bom tempo em várias cidades do Estado. Com isso, muitas dessas empresas deixaram de pagar os seus impostos. Por isso, o Governo está concedendo esse parcelamento de 120 meses, ou seja, 10 anos, que está previsto nesse projeto que foi analisado na Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia, hoje pela manhã, como a Andê Luana falou. É um projeto que concede o parcelamento, porém não dá desconto ou isenção de juros e multas. Ele apenas dá esse prazo maior para o pagamento desses impostos em atraso. Houve uma modificação no texto original do projeto, Delona, até com pedido do próprio Governo do Estado para passar, para que sejam celebradas os acordos de dívidas até 31 de dezembro de 2020. Esse prazo passou para 31 de maio deste ano. Por quê? A pandemia não acabou no final do ano passado, pelo contrário, ela ainda prossegue. Portanto, quem atrasou ICMS até 31 de maio deste ano e está dentro desse hall de empresas de transporte coletivo intermunicipal, transporte de cargas e internet de pequeno porte, essas empresas podem pedir o parcelamento, assim que for aprovado o projeto de lei aqui na Assembleia, o que deve ocorrer na semana que vem, para conceder esse parcelamento de até 120 meses no imposto do ICMS em atraso. A gente viu, Marcelo, também que passou para a semana que vem também a votação de uma outra proposta também de autoria do Governo do Estado, que define alterações nas emendas parlamentares impositivas aqui do Parlamento. Esse projeto foi mandado aqui pela Assembleia, pelo Executivo, porque por algumas questões burocráticas, de formalidade, o Executivo estava com dificuldade de pagar as emendas impositivas, os deputados, para entidades, para municípios, ainda esse ano. Esse projeto corrige algumas dessas situações e possibilitará o pagamento dessas emendas. Ou seja, o dinheiro que os deputados destinaram e que não havia chegado ainda por problemas burocráticos, tende a chegar com a aprovação desse projeto, que é um projeto de autoria do Executivo, foi analisado pela Comissão de Finanças e também vai a votação, possivelmente, na próxima semana. Possivelmente, na próxima semana e hoje, na reunião de hoje de manhã, alguns projetos efetivamente foram votados e aprovados. Marcelo, um deles de autoria do deputado Jair Mioto, do PSC, que agora, inclusive, segue para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, ele prevê a proibição de apologia a maus tratos contra animais em materiais didáticos nos estabelecimentos públicos e privados de ensino aqui de Santa Catarina. É um projeto voltado à área dos direitos dos animais. Aqui na Assembleia, nós temos vários projetos em tramitação nesse sentido, alguns aprovados, já transformados em lei, como aquela que trata da regulamentação de animais em condomínios. E esse projeto, que passou pela Comissão de Finanças, ele vai agora para uma outra comissão, que é a Comissão de Educação, antes de chegar na votação em plenário. Marcelo, terminamos agora de falar dessa reunião da Comissão de hoje de manhã. E a gente sabe que daqui a pouco, às 14 horas, aqui na sede da Assembleia Legislativa, começa um seminário sobre causa animal. Qual é uma proposta da deputada Paulinha, né? E qual é o objetivo? É discutir regras claras e efetivas para a adoção de uma política pública em benefício dos animais aqui de Santa Catarina. Ou seja, para deixar tudo mais claro, o que pode, o que não pode fazer em relação aos animais? É mais uma iniciativa no sentido de criar uma legislação que seja norteadora, no sentido de indicar qual, por exemplo, é a questão dos direitos dos animais e também os deveres dos tutores, né? Porque não é só a questão dos direitos. É um evento, como a Deluana disse, que está sendo promovido pela deputada Paulinha e é um evento que vai ser apenas virtual, portanto não é presencial. Você vai poder acompanhar no endereço http www.politicaanimal.deputadapaulinha.com.br É um projeto que é específico do gabinete de deputada Paulinha e o objetivo, como a Deluana disse, é fazer com que a questão da valorização da causa animal seja acessível a todos os municípios. Até porque, Deluana, não adianta você criar leis, impor obrigações ao Estado, ao poder público, se não houver nos municípios estrutura para que isso seja colocado em prática. Então, esse encontro também vai discutir isso, né? Como que os municípios podem viabilizar todas essas questões relacionadas aos animais que muitas vezes são impostas pela lei e os municípios ou não estão preparados ou não têm o conhecimento. Então, esse evento que acontece daqui a pouco, começa daqui a pouco, às duas da tarde, vai nesse sentido também. Inclusive, a gente vê que aqui no parlamento vários projetos de lei foram aprovados e sancionados já prevendo várias regras para essa questão dos animais, né, Marcelo? Isso, tem a questão dos condomínios, tem a questão, por exemplo, de você ter multas mais caras, exatamente, da permissão de alimentar animais de rua, né? Alguns municípios chegaram a proibir a pessoa, de repente tem um cachorro na rua, aí ela coloca na frente da casa dela um potinho com comida, com água. Teve um município que chegou a proibir isso, né? E já tem uma lei estadual que vê de uma outra forma essa questão. Então, é também no sentido de orientar os municípios a fim da correta aplicação dessas várias leis que nós temos, que passaram aqui pela Assembleia. Bom, esse evento então começa daqui a pouco, às duas horas, a equipe da comunicação aqui da Assembleia vai fazer a cobertura, depois a gente pode acompanhar as reportagens nos nossos meios de comunicação, né, Marcelo? E também daqui a pouco a gente começa aqui no plenário mais uma sessão ordinária do parlamento, e às 16 horas começa a ordem do dia, que é o momento em que os projetos são analisados e votados. Inclusive, você estava comentando comigo, né, Marcelo, que acabou de chegar um novo projeto aqui na Assembleia. É um projeto que o governo do Estado mandou na semana passada, entra em tramitação hoje, é o projeto de lei 386 barra 2021, que institui o programa Juro Zero, com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares, o investimento produtivo, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda em Santa Catarina. Na realidade, esse programa Juro Zero já existe. Por meio desse programa, MEIs, pequenos produtores, agricultores familiares, pessoas realmente que têm aí, de pequeno porte, têm os seus negócios. Elas conseguem, conseguiam acessar junto ao Badesc, que é o Banco de Fomento de Santa Catarina, dinheiro com Juro Zero, ou seja, pagava apenas algumas tarifas aí relativa à operação bancária. O governo vai mandar esse projeto com o intuito de tornar isso uma política pública permanente, porque isso foi instaurado de forma, com o objetivo de ser permanente. Foi uma iniciativa ainda no governo Raimundo Colombo e que prosseguiu por algum tempo e que agora vai ser tornada, conforme a alteração prevista nesse projeto encaminhado pelo Executivo, uma política permanente do Estado voltada à geração de emprego, de renda, principalmente para os pequenos empresários, para os MEIs, que são os microempreendedores individuais, esse pessoal que muitas vezes não consegue um empréstimo bom num banco. A importância de ter essa iniciativa de maneira permanente é que também os empresários conseguem se organizar melhor, né? Eles sabem que no ano que vem vai ter novamente essa iniciativa. Isso aí passa a ser, a partir do momento que passa a ser uma política de Estado, passa a haver uma fonte de receita permanente. Não corre o risco, por exemplo, da pessoa chegar lá e não ter mais o dinheiro. Pode até acabar o dinheiro daquele ano, mas o Estado passa a se obrigar a ter o recurso para poder viabilizar esse programa, que é um programa... O projeto ainda precisa ser melhor analisado, melhor estudado. O projeto chegou semana passada, começou a tramitar hoje, ainda tem que passar por comissões, está bem no começo e, com certeza, no decorrer do Conecta, nos próximos programas, a gente vai trazer mais detalhes dele. Com certeza. Então, esse ainda segue a tramitação, mas tem outros projetos que já terminaram a tramitação, já passaram, foram aprovados nas comissões e que, na tarde de hoje, vão ser votadas em plenário e daí seguir para a sanção do governador, né? E um deles é um projeto de autoria do deputado Volney Weber que inclui a Vindima de Altitude no calendário oficial de eventos aqui de Santa Catarina. Vindima de Altitude é aquele momento em que as vinícolas abrem as portas para receber o público que pode degustar vinhos, conhecer o que está sendo feito. É feita uma divulgação maior de todos os vinhos produzidos aqui em Santa Catarina, que são milhares de garrafas por ano, né, Marcelo? Exatamente. Já existe, inclusive, foi transformada em lei uma iniciativa reconhecendo a Vindima de Altitude como algo importante com fins turísticos para o Estado. Esse projeto do deputado Volney Weber, ele inclui a Vindima de Altitude como um evento oficial no calendário de eventos do Estado de Santa Catarina. Ou seja, com o intuito de haver a divulgação oficial, de mostrar para os turistas, para os visitantes de outros estados e mesmo para quem é aqui de Santa Catarina, que no mês de março, que é o mês proposto pelo deputado Volney Weber, vai se comemorar a Vindima de Altitude. E esse projeto, essa área de atuação da Vindima de Altitude, ela é bem ampla, Adeluana. Pega desde a Serra, São Joaquim, Urubici, Urupema, pega todo o meio-oeste ali, o Vale do Rio do Peixe, Pinheiro Preto, Ibiã, Videira, Tangará, Campos Novos, vários municípios subindo pelo Vale do Rio do Peixe até chegar ali no Paraná, perto de Água Doce, mais ou menos. Água Doce ou Matos Costa, agora me fugiu o nome da cidade. É um projeto que abrange vários municípios, municípios que têm se destacado recentemente pela produção de um vinho de altitude e de qualidade, que tem ganhado, inclusive, prêmios em outros estados do país. Então pode até ajudar, assim, como uma divulgação nacional para essa região aqui de Santa Catarina, né, Marcelo? É uma forma de fomentar ainda mais a produção e a vitivinicultura, né? O enoturismo, que é o turismo baseado na apreciação do vinho, você conhecer lá a produção, a parreira, como é produzido, né? O envelhecimento do vinho, enfim, é um negócio, para quem gosta, é bem interessante. Outro projeto que vai ser discutido aqui, votado na ordem do dia na tarde de hoje, é de autoria da deputada Paulinha, e consolida as leis que dispõe sobre datas festivas para instituir aqui em Santa Catarina a Semana de Combate e Prevenção ao Vitíligo, que é uma doença de pele, né, Marcelo? Que deixa manchas brancas na pele. A deputada achou por bem, então, divulgar, trazer mais informações para a população sobre essa doença. É um projeto da deputada Paulinha para instituir no mês de junho uma semana de conscientização sobre o vitíligo, uma doença de pele, como disse a Deluana, que ainda tem pouca informação e, infelizmente, às vezes acontece preconceito por causa dessa questão, dessa despigmentação da pele. Então, a Semana de Conscientização, ela vai no sentido não só de conscientizar as pessoas e também de combater o preconceito que existe contra essa situação. E outro projeto da deputada Paulinha também, que vai ser analisado hoje na ordem do dia, analisado e votado, faz referência às associações de municípios aqui no estado de Santa Catarina. A gente sabe que no Brasil são mais de 5.500 municípios, aqui em Santa Catarina também são dezenas e esse projeto busca, então, fortalecer essas associações de municípios, né, Marcelo? É uma espécie de legislação que reconhece de forma formal a existência dessas associações de municípios, que já existem na prática. Nós temos vários aqui em Santa Catarina, a Murel, lá na região de Laguna, a Anvi, no Vale do Itajaí, a Amafre, na Foz do Rio Itajaí, a Moesc, no Externo Oeste, enfim, tem várias, grande Florianópolis, aqui em Florianópolis. E essa proposta de lei da deputada Paulinha nada mais faz do que reconhecer, por meio de uma lei, a importância dessas associações de municípios. Dá ali uma espécie de regulamentação de norte para a atuação dessas associações, que tem desempenhado um papel interessante nos últimos anos, inclusive com a extinção, no governo Moisés, das antigas SDRs, as associações de municípios passaram a ser parceiras do Executivo num desempenho de algumas ações que antes eram realizadas por intermédio, por meio, melhor dizendo, das SDRs. Então, esse projeto da deputada Paulinha também vai à votação daqui a pouco, às quatro da tarde. Então, às quatro horas da tarde, começa a ordem do dia, quando tem essa votação, às duas horas da tarde, já começa a sessão, quando é aberto espaço para os deputados se manifestarem. E tudo isso vai ser transmitido ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e depois pode ser acompanhado também nas redes sociais do Parlamento. E falando sobre redes sociais aqui do Parlamento, a gente conversa agora com o nosso colega Lucas Diniz. Olá, Lucas, tudo bom? Boa tarde. Quais são os destaques das redes sociais hoje aqui do Parlamento? Olá. Então, os destaques de hoje, no caso, no deputado na rede, a gente vai ficar com o deputado Maurício Scudillac, que ele, nas redes dele, ele fez aí um pronunciamento, fez uma... reafirmando que ele vai votar contra qualquer projeto que aumente os impostos aí, né? Então, segundo o deputado, o Parlamento tem que ser, nesse momento aí, menos intervencionista, né? Especialmente no período de pandemia aí na questão dos impostos. Se você quiser ver o pronunciamento do deputado ou conhecer o trabalho dele, é só seguir ele nas redes sociais dele. O Instagram dele é Scudillac, que você pode ver, conferir aí na sua tela. Já o nosso destaque vai ficar aí para uma reportagem especial, bem bonita aí, produzida aqui pela TVAO, a respeito de uma jornalista, Marcela, que ela... a família dela, no caso, os filhos aí, perderam o avô, né? Então, ela publicou um livro que é o Balão do Vovô, que tem esse... bem criativo, com bastante sensibilidade, bem bonito aí, que visa fazer as crianças lembrarem aí e também homenagear todas as pessoas que foram vítimas na pandemia, né? Então, se você quiser conferir a reportagem, é uma reportagem muito bonita, eu fico aqui com o convite para você conferir e nos siga nas redes sociais, arroba Assembleia SC. Por hoje é só, pessoal. Ok, muito obrigada, Lucas. A gente conversou, então, com o Lucas Diniz, nosso correspondente de hoje das redes sociais aqui do Parlamento, e a gente fala agora sobre o programa de estágio Alesc Inclusiva, que está com as inscrições abertas para esse ano, né, Marcelo? São mais... São 20 vagas para pessoas com deficiências que precisam estar estudando ou no ensino médio, ou no ensino técnico, ou no ensino superior, né? Isso, Deluana. Na realidade, isso é um projeto que a Assembleia já desenvolve há alguns anos e ele visa justamente fortalecer a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A gente sabe que um dos grandes problemas hoje, embora haja legislação obrigando a lei de cotas, é a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Quem quiser se inscrever tem que se dirigir ao CIE, que é o Centro de Integração Escola-Empresa de Santa Catarina. Ali, a pessoa vai fazer a inscrição, o interessado vai apresentar a documentação que é exigida no site do CIE, tem as informações sobre isso. E a seleção é feita por uma comissão que tem representantes da Associação, aliás, da Assembleia, do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o CONED, e também da Fundação Catarinense de Educação Especial. Ou seja, são pessoas realmente envolvidas com a causa da pessoa com deficiência que vão fazer a seleção dos estagiários que forem selecionados. O estágio tem aí um contrato, um prazo considerável até, podendo ser prorrogável. Isso, é um ano prorrogável por mais um. É importante destacar também, Marcelo, que a carga horária é de quatro horas por dia. Vamos falar um pouco sobre os valores que são pagos para as bolsas? As bolsas são de R$ 650,00 para estudantes do ensino médio e de R$ 950,00 para estudantes do ensino superior. E todos os estagiários que forem selecionados vão receber também um auxílio transporte de R$ 150,00 e mais um auxílio alimentação de R$ 600,00. É uma boa oportunidade, né, Marcelo? E aqui em Florianópolis, quem quiser, o CEE fica na rua Antônio de Ibimusse, número 473, no centro da capital. Porém, você tem todas as informações no site do CEE, o cieesc.org.br. Ok, vamos continuar falando então um pouco sobre a programação aqui da Assembleia. A gente já falou do que vai acontecer na tarde de hoje. Vamos falar agora então sobre a programação de quinta-feira. Na quinta-feira, dia 14, às 9 horas da manhã, a gente tem então a sessão ordinária e às 16 horas, às 4 horas da tarde, um seminário virtual estadual alusivo ao mês do idoso. E na sexta-feira, dia 15, às 7 horas da noite, a gente tem uma sessão solene em homenagem aos 60 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Lembrando que essa sessão vai ser em Cunha Porã, no extremo oeste, mas com transmissão da TVA ou pelas redes sociais também, o público pode acompanhar. É isso aí, então boa tarde para todos, daqui a pouco começa a sessão ordinária aqui da Assembleia Legislativa e é isso, continuem com a gente. Boa tarde. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti